A Argentina conseguiu uma classificação dramática às oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Nigéria por 2 a 1 nesta terça-feira pelo Grupo D. A Croácia ajudou, derrotando a Islândia pelo mesmo placar. O craque Lionel Messi marcou o primeiro gol da partida aos 14 minutos do primeiro tempo, levando os torcedores argentinos ao delírio, entre eles Diego Maradona. Mas no início do segundo tempo, o nigeriano Moses deixou tudo igual, convertendo um pênalti que foi assinalado com o auxílio do VAR. O zagueiro Marcos Rojo foi o salvador da pátria argentina em São Petersburgo, marcando o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo. Na outra partida da chave, a líder e já classificada Croácia enfrentou uma Islândia que precisava da vitória para continuar sonhando com a vaga na próxima fase e venceu com gols de Milan Badels, aos 7 do segundo tempo, e Ivan Perisic, aos 45. Sigurdsson fez para os islandeses aos 29 da segunda etapa. Com estes resultados, a Croácia manteve a campanha perfeita, com três vitórias em três jogos no Mundial, e enfrentará a Dinamarca nas oitavas de final no próximo domingo, em Nizhny Novgorod. Já a Argentina ficou com a segunda colocação e terá pela frente a França, no sábado, em Kazan. E aí Obrigado.